A verdade é que eu nunca liguei pra carro, mas, gente, estou apaixonada. Olha isso! Eu vou entrar e mostrar pra vocês. Vamos entrar nesse daqui, bem básico, né? Vamos lá ver. Uou! Nossa, que cheiroso! Nossa, que cheiroso! Nossa, que cheiroso! Legenda por Sônia Ruberti 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 E aqui é o outro quarto, olha só. A cortina fecha automaticamente, clicando aqui no botão. E esse é o outro guarda-fatos. Esse já é de duas portas. Pessoal, eu sempre venho de manhã aqui na sala pra poder ler, estudar, enfim. Só que hoje de manhã meu irmão já estava e ele queria assistir filme. Então ele pegou, me colocou aqui, ligou essa luz pra não poder ligar essa e deixou eu aqui lendo. Olha só o que vai ser meu cafezinho de hoje. Esse pão integral com queijo fresco, light. Aí vocês pensam, nossa, que menina fitness, mas olha aqui na fotinho que eu comi ontem. Mas lembrando que equilíbrio é tudo. E olha a situação da gata. Tomei meu banho e preparei aqui um iogurte com aveia. Fica uma delícia, né gente? Eu amo. E senta aí que eu quero conversar com você. Bem, quando conseguimos uma conquista, uma vitória, costumo dizer que existe dois tipos de pessoa. A pessoa que gosta de postar, de compartilhar aquela vitória. E a pessoa mais discreta, que não gosta de postar pra ninguém ver, pra não entrar aquele negócio de inveja, enfim. Eu particularmente não acho nenhum errado. Pessoa que posta eu acho muito legal porque ela vai nos mostrar que se ela conseguiu, a gente também consegue. Então serve de uma forma de inspiração. E quem não posta é bom também pra, tipo, a pessoa que é mais discreta, não quer que ninguém veja, que ninguém fique falando. Então também é legal. Mas o que acontece? Quando vemos a pessoa postar no Instagram que conseguiu um carro, conseguiu uma casa nova, se formou. Nós só vemos a vitória. Nós não sabemos o que a pessoa passou, o trajeto de dificuldade que ela teve que passar pra conseguir aquilo. Então que cada um de nós possamos ter um pouco de senso e pensar, poxa, se essa pessoa conseguiu essa vitória, é porque ela merece. É porque ela lutou, passou pelo processo pra conseguir isso. Porque muitas vezes vejo, poxa, ai, essa compra é um carro novo. Ai, a pessoa compra uma casa nova. E não vê o que a pessoa passou. E outra, antes de você querer ter uma casa nova, antes de você querer ter um carro aí zerado, seja feliz com o que você tem. Porque se você não for feliz com o seu carrinho velho, com a sua casa velhinha, não é numa mansão que você vai ser feliz. Sinto muito em te dizer, mas não é. Por quê? Pessoas assim, quanto mais tem, mais quer. E o que acontece? Nunca vai estar bom. Sempre vai querer algo mais e nunca vai estar feliz. Então seja feliz com o que você tem. Na hora certa, você lutando, trabalhando, você vai conseguir o que você almeja. Começamos a preparar o almoço. Aqui nós temos carne moída. Coloquei cebola picadinha. Minha mãe está colocando limão. Tem pimenta do reino. Também, o que mais, mãe? Orégano. Orégano. E aqui eu vou picar cheiro verde, triturar, né, na verdade. E também pimento, que é pimentão. E aqui nós colocamos sal, três colheres de trigo e um ovo para fazer as almônicas. E olha só, gente, que delícia. Parece que até que a comida está sorrindo, né? Olha, aqui nós temos arroz fresquinho, soltinho, feijão e almôndega. Olha só como ficou. E eu, gente, sou muito chata para comida. Não digo chata de querer coisas assim, picanha todo dia ou um prato diferente. Gente, não, eu sou chata com o básico. Um arroz tem que ser bem feitinho, um feijão bem feitinho. Você pode comer arroz com ovo, mas que seja bem feitinho. Agora vamos encher nossa água de cada dia. Olha só como o céu está lindo hoje, gente. Está muito lindo. Estou aqui na Caranguejeira. Nós viemos aqui buscar água da fonte e agora bora para a cidade. Cinto e lá vamos nós. Minha mãe foi fazer fisioterapia enquanto eu estou aqui na cidade de Leiria. Lá está o castelo. E agora eu vou vir talvez num cafezinho ou na livraria. Hoje eu acho que eu não vou na biblioteca. Penso eu, né? Se eu não mudar de ideia. E o dia está muito agradável. Olha só que delícia. Está frio, mas não tão frio. E esse solzinho ajuda bastante. Olha só as flores. E esse solzinho? E esse solzinho? Amém. Amém. Eu estou aqui em casa e eu quero pedir para vocês não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com um amigo que seja, comentar, porque o YouTube não está colaborando com a minha vida, então eu preciso que você colabore com ela, tá bem? Porque você fazendo isso vai ajudar muito o canal. E agora minha mãe está aqui acendendo a lareira, está friozinho, já estou de pijama, de roupão, de tudo, de coberta aqui também, olha, mantinha na verdade por causa do frio. E é isso, agora vamos ficar aqui de boa e curtir a noite em família. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mostrem um pouco aí da concessionária, não é nem concessionária. Como que é o nome, mãe, daquele trem que a gente foi? Não lembro, gente, enfim, mas vocês viram muitos carros tops. E aquele Range Rover, Range Rover, esqueci, como se diz? Lange Rover? Não, é Range, Ronge? Não importa, gente. Eu falei, esse daqui é o meu carro. E agora eu editando o vídeo que eu fui ver o preço do carro, gente, eu fiquei chocada. Meu gosto, assim, está mesmo de rica, né? Lareira do jeito, pessoal. E agora a mãe vai preparar uma pipoquinha. E olha só, eu mostrei pra vocês que tinha mais lareira lá fora, lareira? Lenha? Lá fora. E a gente comprou bastante esse ano. Foi quantas toneladas, mãe? Duas toneladas. Duas toneladas. Olha, vai ter até pro ano que vem. E olha só, minha mãe colocou o fogo ali, já pegou. Eu não tenho essa habilidade, gente. Eu não sei o que que acontece, né? Vocês podem notar sempre nos vídeos que eu tenho uma dificuldade. Eu não sou apta a acender a lareira. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me sigam também lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07, que eu estou sempre por lá. Então é isso. Um grande beijo, fique com Deus e tchau! 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 Tchau!